E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec e hoje, ó, tem muita gente que pergunta pra mim, ô Ciro, quando a gente compra um celular da Xiaomi chinês, dá pra usar? E essa pergunta, ela é muito recorrente, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui que dá, dá pra usar. Recomendo? Não recomendo, mas dá pra usar, beleza? Então, antes de mais nada dessa aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, vamos lá. Bom, jovens, tô aqui com o meu Poco X5 Pro e como vocês sabem, na MIUI China, ele é o Redmi Note 12 Pro Speed, tá? E eu instalei MIUI China nele aqui via Seed Load. Quem não viu o vídeo, tá aqui no card aqui. E muita gente me perguntou, Ciro, dá pra instalar essa ROM Fastboot? Dá pra instalar. Eu instalei Seed Load porque novas atualizações não vêm em Fastboot, elas vêm em Recover. E com o modo Seed Load, você consegue estar atualizando o celular sem precisar depender do OTA, tá? E sem precisar depender do servidor da Xiaomi, tá? Bom, vamos lá. Jovens, a MIUI China, ela é basicamente a MIUI Global, porém, ela não traz o idioma português. Então, sem útil, você não consegue traduzir. Mas os seus apps, você consegue estar usando em português. Como assim? Facebook, WhatsApp, os apps que você usa normalmente, você consegue estar usando eles via... Consegue estar usando eles traduzidos. Por quê? Porque eles puxam a região que você está, tá? A região do seu idioma. Então, no caso aqui, é português. Fechou? Então... Ah, Ciro, mas e Play Store? Vamos lá. Você vem aqui no Git Apps, tá? Que é o aplicativo de... É o... A Play Store da Xiaomi. Você vem aqui no Git Apps e aqui em cima, ó... Ele vai pedir... O teclado vai vir assim, você vai clicar aqui, ó... E você vai escrever Google, espaço, Play. E vai clicar aqui. E depois vai clicar de novo. Aí ele vai fazer a busca. E você vai ver que vai aparecer aqui o Google Play Store. Agora, deixa eu contar um segredo pra vocês. Os smartphones chineses estão vindo com serviços do Google. Só que eles vêm ocultos. Porque os serviços do Google, a partir do Android 11, fazem parte do Android. Então, eles estão incorporados dentro do Android. Entendeu? Então, todo mundo que usa Android tem o serviço do Google. Aí você abrindo aqui, ó... Você consegue fazer login na sua conta, tá? Então, eu vou fazer login aqui e daqui a pouquinho eu volto, tá? Bom, jovens. Já tô aqui com a minha Play Store devidamente configurada, tá? E como vocês podem ver aqui, ó... O Google Play Services já sincronizou os meus contatos. Então, olha só que top. Você não precisa de root pra fazer sincronização dos seus contatos, tá? Eu já separei aqui, ó... O Gboard. Por quê? Porque esse teclado da Xiaomi é ruim com força, tá? E nós vamos instalar o Gboard aqui. Pra gente poder tá fazendo a configuração do teclado, ok? Beleza, já. O Gboard instalado. E você pode instalar outras coisas aqui. Como eu vou instalar o Google Chrome, tá? Você pode instalar aqui o YouTube. Ó, o Gmail. Nós podemos tá fazendo a instalação, tá? E vários outros aplicativos aqui. Eu vou também instalar o YouTube aqui de uma vez. Ó, YouTube. Tá? Então, é legal que você vai instalar só o que você precisa, tá? Então, beleza. Eu instalei o Gboard. Eu vou vir nas configurações. Eu vou vir aqui em Adicional Settings. Linguagem e Input. E aqui, ó... Manend Keyboard. Eu vou ativar o Gboard. E vou desativar os outros, ó. Pronto. Feito isso aqui, o Gboard se torna o meu... O meu Keyboard padrão, tá? Então, aqui, ó... Cadê aí, cadê, cadê aí, cadê aí? Manend Keyboard. Vou clicar aqui no Gboard. E aqui, eu tenho as configurações do Gboard. Aqui em Linguagem, eu posso adicionar uma linguagem, tá? Eu vou adicionar o Português do Brasil. Vou colocar aqui, Doni. Tá? Vou segurar e vou jogar o Português lá pra cima. Com isso, o meu Gboard vai ficar traduzido, tá? E vai usar o Português do Brasil. Então, aqui, ó... Eu posso... Eu vou fazer algumas configurações aqui, tá? Que eu gosto de fazer. Vou deixar ele ultra alto. Certo? E beleza. Quando eu for digitar com o Gboard, ó... Em inglês e PT, eu vou escolher aqui. Eu vou clicar aqui no meio e segurar. E vou clicar em Português, tá? E aí, ele vai puxar as configurações aqui, tá vendo? Em Português. Então, fazendo isso aí, o seu Gboard já vai ficar trabalhando no Português do Brasil, tá? Outra coisa também, você pode vir aqui, ó... Que eu vou lá no YouTube. O YouTube vai estar em inglês, tá? Mas... Como você vai seguir apenas páginas brasileiras, tá vendo? Você vai seguir páginas brasileiras. Os vídeos vão estar em Português. Inclusive, as descrições, tá? Isso aí é bem tranquilo. Certo? Então, vai funcionar tudo show de bola. Certo, jovens? Então, os serviços vão funcionar. A questão é... Serviços do Google vão funcionar em inglês, tá? Agora, aplicativos, por exemplo... Eu vou baixar aqui o WhatsApp. Cadê? Vou baixar aqui o WhatsApp. Vamos instalar, tá? Ô, Ciro, mas... Eu tô vendo aí que tem os... Os inscritos tá na tela. E você usa Mi Launcher. Usa Mi Launcher. Inclusive, tem aqui, ó... O Vault. Olha que top, ó. Pra você estar usando, tá? Mas eu já chego lá. Então, vamos lá. Baixa o WhatsApp. Quando você vai fazer a configuração do WhatsApp, ele vai falar aqui em inglês. Mas você pode clicar aqui, ó. Ó, Português do Brasil. E ele vai ficar todo em Português pra você estar usando. Certo? Jovens, antes... Eu não estou... Eu vou falar aqui mais uma vez. Eu não estou recomendando pra vocês que comprem aparelhos com versão China, tá? Eu só tô falando com vocês que dá pra usar. Ok? Tô falando só isso, tá? No final das contas, dá pra usar tudo. Inclusive, quando você está na versão China, você consegue estar atualizando aplicativos da MIUI Dev China. Como assim, Ciro? Ó, vou atualizar aqui a galeria. Quando você tem um smartphone, ó. Não vou marcar não. E vou clicar, alô. Vou dar permissão. Como vocês podem ver, ele traz o instalador da Xiaomi, tá? E aqui você pode até ativar o Mi Protect, ó. Certo? Então, ok. Peraí. Aí você pode... Eu vou pegar aqui, ó. Só os apps, tá? E vou mostrar pra vocês. Ó, vou atualizar aqui o plugin, tá? O plugin. Eu já falo dele também. O plugin da MIUI China, ele traz tudo. Ele traz o Mi Smart Hub, traz o player de música. Ele é completão. E tá com blur, tá? Tá cinza aqui por causa do branco lá do fundo. Mas olha aqui. Ele tá completão, tá? Tá funcionando tudo. E aqui, você pode estar atualizando tudo. Inclusive, a Mi Launcher. Que é aí... Os... Quando vem a... Novidades pra MIUI Dev China, pela Mi Launcher. Essas novidades também são instaladas aqui na MIUI... É... Na MIUI Estável China, tá? Então, jovens. Isso aqui é só pra mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar textos. Aqui você pode colocar o Widgets. Só que, o Widgets pagos, você não consegue. Obviamente, tá? Mas aqui, ó. Eu consigo estar... Colocando o Widgets. É só que aqui, ó. Os pagos, eu não consigo. Tá vendo? Eu não consigo. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Ele vai baixar pra me poder pagar. E eu não vou pagar nada, não. Entenderam como é que é o esquema, meus jovens? Então, você comprou um celular na versão China. Não tem como desbloquear o bootloader. Você consegue estar usando, tá? Você consegue estar usando. Ah, sim. Mas funciona o NFC? Jovens, vai funcionar. Desde... Você comprou um smartphone e veio bloqueado. Essa é a rum padrão dele. Vamos dizer assim. Não é o caso meu aqui. Mas a rum padrão dele é essa. Vai funcionar o NFC. Vai funcionar o pagamento. Vai funcionar tudo, tá? Da mesma forma que é um global com bootloader bloqueado. Funciona tudo. Certo? Bom, jovens. Então, é isso aí. Eu só queria estar mostrando pra vocês aqui algumas coisas que dá pra fazer. No fritar dos ovos, o uso é normal. A diferença maior é que... O idioma é inglês. Não tem como colocar em português. Sem root. Não tem como, tá? Mas os aplicativos de maior uso ficam traduzidos. Então, eu acho que é viável vocês tentarem. Já fizeram a cagada de comprar em versão chinesa. Agora, você consegue estar utilizando, fazendo essas coisas. Bom, jovens. Então, é isso. Quem gostou, dá o like. Inscreve-se no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho